Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Então, gente, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha, porém um vídeo meio diferente, porque eu resolvi fazer uma resenha de um livro que eu não terminei de ler. Inclusive eu já fiz uma das tags 5 livros em que eu falei 5 livros que eu não terminei de ler, mas esse daqui é um livro que eu estava lendo recente, eu não terminei e acho que não vou terminar, mas eu achei que era importante eu fazer essa resenha, estar explicando algumas coisas. O principal motivo é porque é o seguinte, eu peguei esse livro, que é o livro A Magia, da Rhonda Birnberg, que é a mesma do O Segredo. Então, eu peguei esse livro pra ler, imaginando que era uma coisa, que era o mesmo que foi mais do Segredo, que eram tópicos e ela ia colocando algumas histórias assim. Só que aí é dedicada pra um formato muito diferente, então por isso que eu achei interessante fazer esse vídeo, porque às vezes você tá querendo ler esse livro e não sabe como que é o formato dele. E, tipo, eu fui até a metade, talvez, só que não me ajudou. A questão é a seguinte, ele é um livro, gente, basicamente de exercício. Eu peguei o livro emprestado, pra variar. Aqui ele começa com agradecimentos, aí ela explica o grande mistério é revelado e vai falando sobre aquela frase que todo mundo imagina que... Todo mundo fala, né? Pra quanto mais tiver, com o quê? Pois... Cadê? Pois a quem tem, mais será dado e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, será tirado. E aí o pessoal costuma associar muito a essa... Fala a questão financeira, né? Então, assim, quem é rico vai ter mais dinheiro, quem é pobre vai ficar mais pobre. Só que aí ela fala que o grande segredo, gente, não é spoiler, tá nas primeiras páginas, é a gratidão. E que fica assim, pois é quem tem gratidão, mais será dado em grande quantidade. Quem não tem gratidão, mais será tirado. E aí ela vai explicando sobre o poder da gratidão, a corrente, não sei o quê. E aí ela faz sobre trazer a magia da gratidão pra sua casa. E aí, que começam as coisas. Ela tem os exercícios. Aí, ó, começa por dia. Então, aqui, ó. Dia 1, enumere suas bênçãos. Ela explica um pouquinho o que que é. E coloca você como exercício. Tem dia que ela fala que o exercício você tem que ler, às vezes avisa, ó. Nem o exercício mágico de amanhã, ainda hoje. Tipo, exercício mágico. Enumere suas bênçãos. Aí ela coloca você fazer isso. Até coloquei aqui, ó. Aí, o segundo dia, exercício da pedra mágica. Tem que repetir o exercício do... Enumere suas bênçãos. Tem que todo dia enumerar suas bênçãos. E vai fazer um exercício. E vai... Cada dia é um assunto. Tipo, dinheiro mágico. É, deixa eu ver aqui. A magia no trabalho. Não tem nem índice do negócio. Porque se tivesse índice, talvez eu teria percebido isso. Porque, no sério, quando eu vi que o negócio era exercício, eu, pra falar a verdade, desanimei um pouco. Aí eu quis parar de ler. A fórmula básica para vencer a negatividade. Fórmula mágica, né? Pó mágico para todos. Aí começam a aparecer umas coisas. Tipo, que... No livro da... A mágica da arrumação, eu falei um pouco disso. Que ela fala de energia, de... De energizar as coisas, de cuidar bem e tal. Mas a magia, tipo, é muito pior do que isso. É muito mais... A magia só fala disso. Então, gente, o que que acontece? Eu não... Igual eu falei, eu acho que eu não vou terminar de ler. É um livro ruim? Não sei. Depende do que... Eu acho, assim, que o que eu não gosto é do pessoal ficar estereotipando as coisas e falar... O segredo é ruim, a magia é ruim. Não gosto disso. A questão, assim, eu acho que existem livros, livros e gostos e gostos. Então, assim... A magia é um livro ruim? Não sei. É um livro que funcionou pra mim? Talvez não. Então, assim... Se você quiser ler esse livro, ter consciência de que ele é um capítulo explicando o assunto e depois tem um exercício pra você fazer. Você também pode ler o livro todo sem fazer exercício. Eu vou falar a verdade. Eu comecei a fazer os 10 primeiros dias. Não, acho que deu 5. Depois eu parei porque eu fui me embolando com rotina. Tem certas coisas que eu acho que valeu. Porque, assim, independente do jeito que essa mulher fala, tipo, tanto que ela enriqueceu, o pessoal fala muito do segredo, da magia e tal. Ela fala de gratidão. Então, é o seguinte. Falar de gratidão é uma coisa que fez sentido pra mim. Acho que por isso que eu ainda consegui andar com ele até o meio do caminho. Só que o formato de exercício realmente pra mim não colou. Mas, assim... Eu acho que gratidão nunca é demais. Então, assim... Eu não sei se gratidão é realmente a palavra mágica dessa frase bíblica que o pessoal fala. Mas, independente do livro ou não, eu acho que vale pela questão da gratidão. A gente exercitar mais a gratidão e reclamar menos das coisas e tal e tal. Então, assim... Às vezes, tem gente que gosta desse formato de livro. Precisa desse formato repetitivo, não sei o que. Pode estar numa live muito negativa. Precisa de fazer exercícios desse ponto. Tem gente que já pode estar num outro livro. Então, assim... Eu acho que independente da questão da magia, o livro fala de gratidão. Então, se você tá buscando livros que falam de gratidão, que te ajudem a exercer e resgatar... Porque, às vezes, você pode estar numa situação que você não tá sendo grata nem pela comida que você come todo dia. E tem gente que não tem nada que comer. Então, tipo... E tá lá reclamando. Não sei explicar, gente. Tipo, entre a magia e o segredo, pra falar a verdade, eu ainda preferia a magia. Faz muito tempo que eu já li o segredo. Acho que já tem uns 10 anos pra falar a verdade. Mas, assim... O segredo, ele fala muito de coisa que parece mentirosa. Não é mentirosa, mas, assim... Conta a história muito... Ah, a pessoa... Pensou, 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 acreditou que não tinha a doença e não tinha. Não que isso não aconteça, gente. Mas, assim... Eu acho que a magia ainda fala de uma coisa mais concreta, que não é concreta, que é a gratidão. Mas, mais real, mais dia a dia. Eu não sei. Essa receita tá ficando meio embolada. Mas, a questão é essa. O principal que eu queria falar aqui... O vídeo... O livro é de exercício. Assunto e exercício. Então, se você estiver pensando em ler, tenha consciência disso. Porque eu não sabia. E quando eu comecei a ler, eu dedicar com isso. E aí, gente, eu fico perdendo um pouco da paciência, pra falar a verdade. Porque tem umas coisas que ela pera um pouco o segredo. Eu acho que é a cara da ronda escrever essas coisas. Nem condição. Tipo, chega a ter uma parte aqui de um cheque. Aí, tipo... Ah, não sei. Não sei se eu tô com fé, gratidão, fé, crença, alguma coisa. Nossa, cadê o cheque? Eu sei que, pra mim, não faz sentido continuar. Tipo, aqui, ó. Que aí, faz parte disso. Se você preencher o cheque, tira um xerox, esse cheque, digitalize-o. Ou digitalize-o. Coloque a data, nome, a quantia e deseja receber o que preferir. Então, assim... Eu acho que, independente das promessas que se fazem aqui no livro, vale o seguinte. Gratidão. Essa é a palavra da vez. Ponto. Enfim. Eu acho que eu rodei, rodei, rodei. Já expliquei que... Eu achei que era uma coisa e era outra. E, infelizmente, entrou pra minha lista de livros que eu não terminei de ler. E olha que é livro emprestado. Geralmente, quando é livro emprestado, eu costumo fazer um esforço um pouco maior de terminar de ler, pra não ficar feio, como diz outro. Mas, realmente, não deu cola. Valeu, gratidão, até a metade do caminho. Beleza? Então, é isso, gente. Agora, me conto. Você já lê o segredo, a magia, vira o filme, não sei o que. O que vocês acham dessa história toda? Gratidão faz sentido pra vocês? Desse jeito aqui, faz ou não faz? Comenta aqui, vamos bater papo e discutir gratidões. Beleza? Então, é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou, deixa um like, um comentário. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.